Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd Indica, mano. É o seu vídeo aqui que você... é o seu vídeo favorito, né? Você sabe que todo dia tá saindo um Nerd Indica que vai falar os melhores preços nos melhores produtos, beleza? Se tem algum produto que você quer ver aqui no Nerd Indica, comenta aí. Mas obviamente só vou trazer se estiver valendo a pena, né? Mas não esquece, comenta aí o que você quer comprar que você, mano... Assim, ó, Rafa, eu tô esperando isso aqui baixar. Porque quando baixar, eu posso estar gravando um vídeo pra você, beleza? Então não esquece, já vai deixando teu like, ativa a notificação pra não perder as promoções, né, mano? Até porque vai que tu tá querendo comprar uma lupa inteligente que eu gravei. E daí, mano? E daí você vai lá e compra em GZ Easy, mano, tá ligado? Então não esquece, deixa o likezão, se inscreve no canal e obviamente me segue no Instagram, arroba Rafa, não esquece de ver que lá eu posto muita coisa boa e muito desconto também. Tem que pãozinho dos parceiros de padais aqui, Rock, cê tá maluco? Aqui, ó, que pãozinho, rapaz, cê tá maluco? Então, gente, sem mais enrolação dessa vez, eu vou estar falando de uma coisa que eu uso, mano, eu comprei pra deixar na casa do mozão, é o Fire Stick TV da Amazon. Lembrando, link vai estar na descrição. Você comprando... Lembrando, primeiramente, é da Amazon, produto original, vendido e entregue pela Amazon. Então, eu... Você comprando pelo link que tá na descrição, é o link da Amazon, mas eu sou afiliado, então eu ganho uma pessoa... Oita! Eu ganho uma porcentagem de venda. Caraca, chega a me dar um refluxo? Mas, enfim, eu ganho uma porcentagem de venda, você me ajuda, eu te ajuro, todo mundo se ajuda, todo mundo sai feliz, beleza? Então... E mesmo se não for comprar, clica aí no linkzinho da descrição pra dar aquele engajamento gostoso também, né? Ou vai comprar outro produto. Mas, enfim, comprou o Fire Stick, link tá na descrição, e não só ele, como outras coisas legais. Então, confere aí. Dito isso, galera, olha só. Merchanzinho, né? A gente tá aqui com o Fire Stick, a melhor experiência de streaming com a Alexa. Tenho que dizer, vai sair um review completo. Não, esse aqui não é um review. Eu vou falar minha experiência, mas não é um review, tá? Tem um unboxing no canal, então confere aí um unboxingzinho no canal. Mas, eu tenho que dizer o seguinte. Gente, eu comprei o Fire Stick Streaming. Esse aqui, ó. Esse que eu tenho, não é o Lite. É a versão intermediária. Nem a 4K, nem a Lite, porque eu queria comandos por voz com a Alexa. Simplesmente, clica no botão, dá o comando. Ah, eu quero apagar a luz, luz azul. Ela dá o comando também. Tipo, ah, não quero levantar, ou então a Echo Dot tá longe e não vai pegar. Mano, pega aqui, ó, o controle e fala. Acender luz, apagar luz. Entendeu? Ela vai fazer. Isso é incrível. Então, eu optei por essa opção aqui, que inclusive ela tá com super desconto, mano. Mano, olha aqui, ó. De 379 por 284. Eu paguei isso, mano. Eu paguei isso. Eu não paguei muito diferente, não. Mas daí você pensa. Ah, Rafa, não tenho nada inteligente. Eu só quero mesmo aproveitar a TVzinha. Não quero 4K. Então, mano. Tem a versão mais barata. É 249, ó. E ainda sai mais barato se tu pagar a vista. O Fire TV Stick Lite. Aqui ela não tem... Ah, ela tem o comando por voz. Porém, ela não tem o controle da TV. Desculpa, eu falei errado, né? E aqui embaixo a gente pode conferir, ó. Ó, controle remoto por voz. Controle remoto por voz. Controle remoto por voz. Todas as três versões tem, beleza? Audio HDMI com passagem de som codificado Dolby. Nesse site, um dispositivo HDMI compatível com Dolby para decodificar. Dolby Atoms. Dolby Atoms. Recomendado para streaming. Streaming e comandos de TV. Streaming 4K com cores vibrantes e comandos de TV. Galerinha, o principal é o comando da TV. Por exemplo, aqui, ó. Se você quiser mostrar... O mais vendido é o que eu comprei, tá ligado? É que tem botãozinhos pra você aumentar, por exemplo, o volume da TV. Desligar a TV. Então, já... Cara, sei lá. Vai de cada um, né? Vai de cada um. Mas aqui você pode ver, ó. Não tem o ligar e desligar a TV. É normal, ó. E eu recebi um escrito novo. Fefo FPS. Valeu. Enfim, gente. Como vocês podem ver ali, ó. Não tem os controles da televisão, né? Simples assim. Então, eu... O modelo que tá na Duda é uma OC antigona, mano. Desse tamanho, a grossura, pesada. Pesa mais de 25kg. E a TV é de 40 polegadas. E funcionou, mano, os comandos da TV. Porque eu pensei que eu não ia funcionar. Então, funcionou de boas. De boassas mesmo. Até me surpreendi. Enfim, eu recomendo, então, a versão que eu falei pra vocês. HD, normal. Com comando de TV. Daí você quer um bagulho mais potente. 4K Master Plus. Gente, é um pouco mais caro. Mas se você quer o melhor do streaming, assim, pra vocês. Tem internet boa. Tem qualidade boa. Vai pegar 4K parrudo. Esse aqui é o Fire TV Stick 4K. Com controle remoto por voz complexa. Incluindo comandos de TV Dolby Vision. Então, mano. Esse aqui é o que arde de melhor de bom, tá ligado? Então, como eu falei pra vocês. O 4K pra mim não me chama atenção. Até porque eu não tenho TV 4K, né? Se tivesse, ia chamar muita atenção. Mas, eu optei, então, pelo Fire TV Stick Streaming em Full. Que é esse aqui, né? Como eu falei pra vocês. Pra mim, tá perfeito. Saiu um precinho ok. E, mano. GG Easy. Então, galera. Eu tenho que dizer também pra vocês aqui, ó. Se tu for comprar um Fire Stick TV. Mano, garante. Eu até botei aqui, ó. Porque eu vou comprar. Pra você dar comando de voz, tá ligado? Lâmpada inteligente. Galera, essa aqui é a melhor lâmpada inteligente. Inclusive, a que tá aqui no quarto. Ela pode fazer um cenário, simplesmente. Ah, rapaz. Você tem um monte de LED aqui? Não, mano. Simplesmente a lâmpada inteligente. Que eu botei na cor roxa. E se eu desse o comando aqui, que eu tenho uma Echo Dot de quarta geração. Ela ia mudar a cor. Ou simplesmente você pega o controlezinho do Fire Stick e fala a cor que você quiser. Ou desligar, ou botar azul, rosa, verde. Então, e uma... Enfim, saiu um vídeo recente aqui dessa lâmpada. Vai tá na descrição. Mais uma coisa que eu falo. Ah, Rafa. Mas 10 watts não é mais barato? É. Mas daí é pra abajur, mano. É muito fraquinha. É pra quarto. 15 watts eu já achei fraquinho pro quarto aqui, mano. Ah, eu sei que não parece. Mas meu quarto é pequeno e eu usava uma de 30 watts. Eu usava uma desse tamanho. Porque iluminação e tudo mais. Porém, por enquanto eu peguei uma de 15 watts. Achei fraca. Obviamente eu tava usando uma com o dobro da potência. Porém, por enquanto me serve. Eu quero ver se eu aumento pra uma de 20 ou 25 ainda. Que daí vai ficar top, mano. Aí vai ficar abalado aqui. Mas enfim, 60 conto. Pra chegar super rapidinho. Se você tem o Prime... Gente, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Eu no início... Eu, por exemplo, eu queria comprar o Fire Stick TV. Eu falei, ah, o frete é 25 reais. Pra virar Prime é 14,90. Se eu não me engano, o 15,90. Me corrijam aí. Mano, virei Prime. Tudo que eu compro agora eu tenho frete grátis, mano. Pelo amor de Deus. Vira Prime aí. Você ainda tem o Prime Video. Se você joga, né? Você ainda ganha um sub na Twitch pra dar de presente aí pro seu streamer. Você ainda tem o Prime Gaming. Que você resgata jogos de graça. E conteúdo de games que você pagaria muito caro pra isso. Então, mano, é muita coisa. Tem noção pro 15,90 aí, mano. Mas o principal foi só o frete grátis e eu descobri tudo isso. Enfim. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Então, esse foi o Nerd em Dica do Fire TV Stick, né? Deixa eu ver que eu dei outras dicas aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece. Quer saber? Quer ver o unboxing? Como é que é? E tudo mais. Tem no canal do Fire Stick. E é isso, gente. Não esquece. Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes. Quer comprar esses produtos que eu falei um pouco mais? Link tá na descrição. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Valeu. Falou. E foi.